Muito bem pessoal, voltamos falando ao vivo aqui do bairro Chapada, em Itabira, onde continua a manifestação. Eu acho que uma das mais organizadas dos últimos tempos e das mais corretas. Porque os motoristas, o que eles fizeram? Eles simplesmente cruzaram os braços para mostrar para todo o Brasil a situação que eles estão enfrentando. Uma situação difícil, gente. Porque não é fácil você ser caminhoneiro e ter toda a carga de imposto nas suas costas. E ter, ao mesmo tempo, que carregar o Brasil nas costas e pagar por isso. Ao invés dele receber, ele está pagando por isso. Vocês podem ver aqui, os motoristas estão aqui parados. Vários motoristas parados, vários caminhões parados. A gente está mostrando para você de casa, que nos acompanha. Está ali a polícia rodoviária. Está aqui os caminhões parados. Os carros estão passando normalmente. Caminhão que tem carga, veículo que tem carga perecível está passando. Sem problema nenhum. O ônibus está passando. A ambulância está passando. Mas os caminhões, não. E os caminhoneiros, o que eles querem, gente, é o básico. É poder trabalhar. Poder pagar as contas deles aí. Sem, gente, essa carga tributária que é muito grande. Eu estou conversando com alguns motoristas aqui. Eles estavam falando comigo. Que para cada mil reais que eles recebem, 550, às vezes 600 reais. Teve motorista falando que até 80% desse valor fica. Para você pagar imposto, para você pagar as coisas. E aí você não consegue sobreviver e cuidar da sua família. Aqui o posto IP amarelo, gente. Olha só que bacana o posto aqui. O posto está lotado de caminhão. Lotado de caminhão. Parado. Não passa nem para o lado nem para o outro. O pessoal está aqui conversando. O pessoal está aqui batendo um papo. O pessoal está aqui fazendo o que eles sabem fazer. A manifestação. A manifestação que acontece de uma maneira inteligente, de uma maneira ordeira. E nós, como empresa, temos que mostrar isso para eles. A gente tem que mostrar isso para a sociedade. Se essa manifestação ficar mais dois dias, acabou o Brasil. Você pode ter certeza disso. Se essa manifestação ficar mais dois dias, acabou o Brasil. Porque o pessoal vai começar a faltar água, vai começar a faltar comida, vai começar a faltar um monte de trem. Eu vou estar andando com vocês aqui, mostrando para vocês de casa aqui. A turma que está aqui conversando, parando. E é importante que você de casa saiba que a manifestação tem que acontecer. Porque se ela não acontece, ninguém, não se resolve nada. E os caminhoneiros estão sofrendo com isso aí. Estão penando. Você vê aqui, caminhão de gás, caminhão de carvão, caminhão de material reciclado. Todo tipo de material aqui. Lá em cima, vocês podem ver lá em cima. Tudo parado, até lá em cima. Virando a curva lá já. E o pessoal está aí, aguardando. Outra coisa bacana que está acontecendo aqui, é que as pessoas estão trazendo pão, leite, café. Estão trazendo marmitex. Deixaram pago ali. O rapaz do Mexidão deu 50 marmitex de Mexidão ontem. 50, gente. Olha só que bacana. Ali embaixo, você tem uma visão melhor. Carro passa. Ônibus passa. Ambulância passa, mas caminhão não passa. Caminhão está parado. E o que está acontecendo também, gente, é que algumas empresas em Itabira não estão aderindo a esse comportamento. Isso acaba atrapalhando. Porque se a empresa compra o diesel mais barato, o trabalhador, o pai de família não compra. E o diesel, no preço que está, não está aqui. Caminhão com toras de madeira. Caminhão de todo tipo de frete aí. E o pessoal aí, unido nisso. Você viu? O ônibus passa. Normalmente, olha lá. O ônibus passa, ambulância passa, carro pequeno passa. Mas o caminhão, o caminhoneiro, ele está unido dessa vez. Dessa vez, ele decidiu. Vou passar para o outro lado para vocês poderem ver aqui melhor. Passar com cuidado aqui. Estou na chapada, viu, gente? Olha lá. A quantidade de carro parado lá para cima. Está vendo? A quantidade de carro parado lá para cima. Aqui para baixo também. A quantidade de carro parado aí. E isso é uma manifestação que tem que acontecer. O pessoal não tem, não dá mais conta. Eles não aguentam mais pagar para trabalhar. Eles precisam do apoio de vocês de casa aí. Nós estamos aqui como imprensa mostrando, registrando para vocês de casa. Estamos aqui tirando todo tipo de foto. Estamos à disposição dos caras. Você vai ver aqui agora os carros passando. Normalmente, olha. Os carros passam normalmente. Meu amigo José Mar. Ônibus passam. Oi, beleza, Guilherme? O pessoal da Unicesum Mar aí também apoiando. Fazendo a manifestação. O pessoal, ônibus passando normalmente. Então, turma, é isso. Eu vou circulando aqui a cidade de Itabira. Eu vou trazendo para você a informação. E você de casa vai vendo com a gente aí a importância desse movimento. Movimento que precisa do apoio de todo mundo. É importante que você saiba disso. Não dá para continuar do jeito que está. O presidente perdeu o controle. O presidente Temer perdeu o controle. E tem que ser tomada uma providência urgente e enérgica, viu? Eu vou trazendo as imagens do movimento para você de casa aí. E volto daqui a pouquinho de outro ponto, de outro ponto da estrada. Transmitindo e traduzindo para você tudo isso e muito mais, ok? Um grande abraço. Até daqui a pouquinho. Vou estar postando as fotos aí. Compartilhem. Compartilhando. Mais pessoas que têm condição de apoiar o movimento e de participar, viu? E você fica com a gente aí. Olha só que bacana, ó. Olha lá, ó. Não para de caminhão. Caminhão que não para mais, ó. Quantidade de caminhão lá, ó. Olha só aí, ó. Tá vendo, ó? Até lá em cima, viu? E carro pequeno passa, ó. Tá aí, ó. Olha a quantidade de carro pequeno passando aí agora, gente. Olha que bacana aí, ó. Né? Carro pequeno tá passando normalmente. Ambulância, ônibus, né? E outros que estão passando. Carga perecível tá passando. Agora ali passou um caminhão de oxigênio. Oxigênio para o hospital. Não pode faltar, né? Agora no mais, opa, tá tudo parado. E tem que estar mesmo parado, viu? Tem o nosso apoio. Tamo junto aí. Parabéns os caminhonetes. Se ficar parado mais dois dias, acabou o Brasil. E aí eu ando, eu desando. E eles não tão fazendo nada de mais. Eles simplesmente cruzaram os braços. Que é direito deles de cruzar os braços. Exigindo aí melhores condições de trabalho, ok? Eu volto então daqui a pouquinho de Outro Ponto da Cidade. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.